Fala galera, DPN na área iniciando mais um vídeo aqui pra vocês e sejam bem-vindos a mais um vídeozão pesado aqui do canal E no vídeo de hoje rapaziada, tamo aqui com a CG160 Titan, isso mesmo rapaziada, modelo 2021 Então para, para, para tudo que você tá fazendo aqui agora, eu vou dar 3 segundos pra vocês se inscrever no canal Isso mesmo rapaziada, se inscreva, dá essa moralzinha pra mim, se inscreva, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo E no próximo vídeo eu vou trazer sobre a Titan, Titan não, sobre a Fan160 Então vou dar 3 segundinhos aqui pra você se inscrever no canal agora rapaziada Não perca tempo, não custa nada você se inscrever, você deixar o seu like ainda mais Você vai tá me motivando a trazer muito mais vídeos assim como esse Então se inscreva aí agora, eu vou dar 3 segundinhos pra você se inscrever Agora sim rapaziada, vamos pro vídeo de hoje E é o seguinte rapaziada, hoje eu vou passar aqui a ficha técnica sobre a CG Titan 160 modelo 2021, certo? Então vamos lá que no vídeo de hoje vocês vão aprender um pouquinho mais sobre essa moto Que eu vou falar a diferença sobre a Start, sobre a Titan, sobre a Fan, certo? Tudo nesse vídeo, então assista o vídeozão até o final e deixa aqui nos comentários Se fosse pra você escolher qual delas você pegaria CG Fan, CG Titan ou CG Start, certo? Então bora lá rapaziada Primeiramente galera, eu quero apresentar pra vocês né As cores, as cores da Titan Eu já tenho a minha preferida hein, mas eu vou apresentar pra vocês aqui Galera em 2021 essa moto vem disponível a apenas 3 cores, certo? Sendo elas aí O vermelho perolizado Muito linda, linda, linda demais Véio, essa cor é linda Veio também aí esse azul perolizado Que na minha opinião Tá sendo uma das mais bonitas E minha opinião crítica aí Eu vou falar sinceramente pra vocês né Ela deveria vir aí com a rabita traseira azul também Eu acho que ficaria top hein Toda azul, toda azul Se bem que o design dela não tá feio não Mas, sei lá véio, eu acho que eu colocaria ali ó Algumas alterações que eu já faria Eu já colocaria ali o Retro BMW Certo? Botaria o Retro BMW, aquele quadrado da Twister É, o Paralama eu deixo a mesma coisa Acho que a frente, eu colocaria a frente da Twister Ia ficar show Um Polimatch aí, modelo turbo Ou de lata né Acho que o de lata fica mais show Eliminador de rabeto e pisca de LED Já era rapaziada Não precisa mais nada e fica top hein E a última cor né Que ela vem disponível também Que é esse azul escuro perolizado Certo? Ela de noite assim Acho que aparecer preta De dia que você vê que ela é azul É, eu fui na Honda e mostrei ela ao vivo pra vocês Tá galera? Então bora descer aqui Ó, o preço dela galera Tá aí a partir de 12 mil Lembrando que esses preços de site Todo mundo sabe que não é o preço atual De vendas nas lojas Nas concessionárias Quando a gente chega lá O preço não é esse Certo? Isso é um preço sugerido Só que vem a transportadora Vem tudo Preço de fábrica Até chegar na loja Aí o valor sobe um pouquinho Mas ela tá Vamos colocar aqui Tá uns 1500 2500, 2000 a mais aí Do que esse valor Que tá no site Tá galera? Então vamos descer aqui Pra algumas informações Sobre essa moto Lembrando que todas as CG-160 Elas tão vindo Com o sistema Kombi Brake Ah, depende Me explica o que é Esse sistema Kombi Brake Kombi Brake Ou CBS né É o sistema de frenagem combinado Galera Isso aí pra garantir Uma frenagem com mais emergência Tipo assim A moto vai parar mais rápido Porque você vai acionar O freio traseiro E no impacto ali Ela vai distribuir a força Entre a roda traseira e janteira Então a moto vai parar mais rápido Tem a galera que gosta E tem a galera que não gosta Eu como minha primeira moto Foi o CB Com o sistema de freio CBS Eu não vejo nenhum problema Mas a galera que já vem Do freio normal Padrão Sem ser o ABS Nem o CBS A galera reclama um pouquinho Mas nada que um jeitinho brasileiro Não dê pra adaptar ali né É essencial agora galera A gente vai falar sobre o design Que é o painel digital Nela Essas luzes que tem no painel Galera Não ficam acesas o tempo todo Se vocês tiverem essa dúvida O primeiro aqui Esse aqui vai ser o farol alto Ele só vai acionar Quando você tiver acionado o farol alto Esse daqui é o pisca A seta Vai acionar quando você acionar também Esse daqui é o de injeção Importante galera Se essa luzinha de injeção aqui Ficar acesa Direto nessa moto Leva ela na oficina Honda Correndo Porque tem algum problema Na sua moto Ela não pode ficar acesa Ela só vai acender Na hora que você ligar E a moto estiver funcionando Ela apaga Fechou? E o verdinho aqui É a neutra Quando ela estiver em neutra Então no seu painel ali Ela marca o horário Marca a velocidade Marca o combustível E a quilometragem E o trip O trip é por exemplo Se você for trocar o óleo Assim como eu faço Eu sempre troco meu óleo De mil ou em mil e quinhentos quilômetros Depende do óleo que eu colocar Quando eu coloco Eu troco o óleo Ou quando eu querer fazer Uma quilometragem De quantos quilômetros A moto está fazendo com litro Eu vou e zero o trip Não é a quilometragem da moto Certo? É só você acionar Nesse botãozinho aqui Select Aí vai acionar o trip E tem um trip Que vai estar em zero Aí você vai e aciona Aí você vai marcar Quantos km a moto fez Aí você vai pegar E aí vai dividir Pela quantidade de litros Da sua moto E o valor de gasolina Que tá E você vai saber Quantos km a sua moto Está fazendo com litro de gasolina Já eu uso mais Não para fazer esse cálculo Mas eu uso mais Para calcular A hora certa de trocar o óleo Então eu vou Zero o trip E sempre quando bate Mil quilômetros aqui Bate a quilometragem oficial No trip Na quilometragem normal E aí você clica aqui Para ver o trip E marca a quilometragem Do óleo Eu sempre troco de mil em mil Isso para manter o controle Vem algumas informações Aqui galera Moderno e inovador O painel da Titan É digital E completo Vem com velocímetro Odômetro total e parcial Marcador do nível de combustível Corta giros E relógios Luzes E luzes espia Que é a questão Do farol alto Baixo, seta Pisca e injeção Fechou? Segurança rapaziada Aqui ó Já vamos falar de novo Sobre o sistema Combe Break Ou sistema CBS Certo? A modernidade É só um dos elogios Que a CG 160 Titan Merece Ela conta com Sistema de freio CBS O famoso Combe Break System Ou sistema de freio Combinado Que distribui De maneira Equilibrada A frente Entre a roda Traseira e dianteira Garantindo maior Segurança ao piloto Ou seja Uma frenagem Mais eficiente Vamos agora Para o lado tecnológico Né rapaziada Vamos falar sobre O motor Dessa moto A CG Titan Tem novidade Até no motor Galera Eu vou interromper Aqui só para falar Com vocês Uma coisa Diferente da Start Que a Start É somente álcool A Titan Galera Ela é flex Ela é álcool E gasolina Aí sim Aí sim A Titan A Fan E a Cargo Se eu não me engano Vou conferir Se eu tiver errado Deixa nos comentários Menos a Start A Start Não é flex A Start É somente gasolina Fechou Ó Agora ela tem Ela está Com 162 cavalos Ela permite Mais desempenho E agilidade Para o dia a dia Na cidade Então é uma moto urbana Muito top mesmo A minha é uma Fan 160 Eu recomendo demais Especificações Aqui tem algumas especificações Informações técnicas Aquela coisa padrão Que ela vem um motor Tipo motor OHC Monocilíndrico Quatro tempos Arrefecido Sua cilindrada Aí né É a famosa 160 Só que ela vem Aí 162,7 cavalos É cavalos Cilindradas né Perdão se eu tiver errado Corrigem aí galera Potência máxima Chega a 14,9 cavalos A 8.000 RPM Na gasolina E 15,1 cavalos A 8.000 RPM É no etanol Que é o famoso álcool Sua transmissão Aí é de 5 velocidades Que são 5 marchas E tal, 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 tal Aqui ó Combustível Gasolina E álcool Rapaziada Tem o seu sistema elétrico Capacidade Dimensões Chassis Isso daqui não é muito importante Pra gente trazer no vídeo Aqui agora Mas isso aqui sim Rapaziada Toda moto De baixa cilindrada De 300 cilindrados Abaixo Ela vem aí Com 3 anos De garantia Ou seja A sua moto Pode dar problema No motor Durante 2 anos E meio A sua moto Vai estar Na garantia Ainda Só leva lá Que eles resolvem Certo Então aqui ó Garantia Honda De 3 anos Mais óleo Pro Honda Grátis Em 7 revisões O fornecimento Gratuito do óleo É válido É válido A partir da 3ª revisão Então a Titan Ela é Líder Da sua categoria Porque ela traz Um visual esportivo Inspira em motos Maiores cilindradas Tem a questão Do freio de CBS Também Entre outras informações Inclusive a estética Que traz essa moto Aí Numa categoria Mais elevada Da 160 Então ela A top de linha Da 160 É a Titan Então deixa aí Nos comentários Que eu vou ler Os comentários de vocês Qual dessas 3 cores Vocês pegariam rapaziada Eu já tenho A minha predileta Mas vocês pegariam A vermelha Vocês pegariam A azul Ou vocês pegariam Essa azulzinha escura Aqui E aí rapaziada Deixa nos comentários Que eu vou ler Os comentários De todos vocês E no próximo vídeo Rapaziada Eu vou estar trazendo aqui Sobre a Fan 160 Com seus preços Informações técnicas Tudo aqui Pra vocês Fechou? Se inscreva no canal Se você não é inscrito Dá uma passadinha Lá no meu Instagram Galera Tá tudo na descrição Olha a descrição Do vídeo Tem algumas notícias E recados Muitos importantes Pra vocês Aí na descrição Tá rolando O sorteio De uma câmera Zona lá no meu Instagram No próximo vídeo Eu explico com mais detalhes Fechou? E é isso rapaziada Vou trazer no próximo vídeo A Fan 160 Modelo 2021 Aqui pra vocês também Fechou? E é isso Falou Valeu Até o próximo vídeo E fui! Fui!